É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com o bumbum tomtom Vem com o bumbum tomtom Vai mexe com o bumbum tomtom Vem com o bumbum tomtom Vem com o bumbum tomtom Vem com o bumbum tomtom Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum E aí Vai tremendo bumbum tomtom Tom 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 Tchau!